Olá meninas e meninos, tudo bem? Eu espero que sim! E hoje vocês não reparem, gente, eu tô cansada, hoje eu não parei, eu tenho que pintar meu cabelo, ó, então eu vou acabar de gravar o vídeo, eu vou pintar meu cabelo, porque já tá tudo branco aqui, mas eu vim fazer um vídeo pra vocês de umas coisinhas que eu adquiri e eu queria compartilhar. Como sempre, né meninas? Meus vídeos são esses e eu espero que vocês gostem e não me critiquem, porque são coisinhas que eu compro, mas que eu gosto de estar compartilhando, né? Relevem minha olheira, hoje eu não parei, hoje eu trabalhei bastante, limpei casa, foi o ó, tá? Então eu tô um pouquinho cansada, mas eu vim gravar, com certeza, pra estar compartilhando aí, tudo bem? Então vamos lá, meus amores, vamos para as coisinhas. Eu fui no Extra, e no Extra Supermercado tem uma galeria do lado dele, do lado do Extra, que vende perfumes da Paris Elysée, importados e tarará, coisinhas assim de presentinhos. E Sunny tá aqui embaixo. E eu comprei dois perfumes lá, comprei esse, ele chama Illusion, gente, eu adorei o cheiro. Eu tô bem misturada nesses perfumes da Paris Elysée, eu gosto muito, ou Eliséez. Tô tirada aqui, aqui ó, ele chama Illusion, não sei se vai dar pra vocês ver. Ele é muito cheiroso, eu esqueci qual que é o que ele representa, ele é assim. Gente, o cheiro dele, ele é muito cheiroso. Nossa, ele é muito cheiroso, gente. Era o último, eu paguei 35, ele era o último perfume, agora saiu o outro, que é um outro nome, é parecido com esse, mas esse não, acho que não vai fazer mais. E a moça falou, falou, ó, esse é o último. Gente, ele é perfeito, eu não sei qual que ele representa, se alguém souber aí, vocês falam pra mim. Ele chama Illusion. Nossa, ele é perfeito. Pensa num floral com uma saída doce, muito gostoso, refrescante pra caramba. E eu achei ele lindo. Então, ele é esse aqui, o Illusion, da Paris Eliséez. Tá, meninas? Eu comprei ele. E esse aqui, que chama I Love Pea. I Love Pea. Deve ser uma coisa assim. Ela falou que é assim de chama, I Love Pea. E diz que ele representa, esse aqui, ela falou pra mim, que ele representa o Jador. Não sei, não conheço, já adoro assim de... Só sei que ele é muito cheiroso, muito gostoso. Ai, vou passar, meninas. Eu achei... Nossa! Ele é maravilhoso. Ele chama I Love Pea. Ó, ele é assim. Tá vendo? Ele é lindo, os dois tem um frasco muito bonito. Eu achei os frascos dos dois muito bonitos mesmo. Deixa eu mostrar esse aqui só pra vocês verem. Ó. Então, é um assim, roxinho. E esse aqui é amarelinho. Então, eu estou assim, apaixonada por eles. A fixação é excelente, gente. Eu posso falar pra vocês que a fixação desse... Desse perfume da Paris Eliséez ou Elises é maravilhoso. Então, 35 também, tá? Então, ótima compra. Aí, nos lojinhos dos chinesinhos, eu encontrei essa paletinha da Luizance. Luizance. Ela é maravilhosa. Deixa eu tirar o plástico aqui, porque eu não tirei o plástico ainda, ó. O plastiquinho. Ela é assim, ó. Escrita... Olha que coisa chique, meninas. Olha. É da Luizance. Não sei se vai dar pra... A luz hoje de mim, acho que tá muito forte, né, meus amores? Deixa eu ver se a minha luz, eu tirando um pouquinho, dá uma melhorada. Pera aí, ó. Da Luizance, tá? Ó. E ela é assim. Eu fiquei... Tem o papelzinho. E ela tem um espelhinho aqui. Olha lá. Olha eu. Minhas coisas. E aqui estão as cores, meninas. Olha. Olha que é da cor linda. E são todas elas foscas, tá? Ó. Nossa, eu tô... Olha as cores. Chiquérrimas. Eu achei as cores muito chique, ó. Vou botar bem pertinho pra vocês verem. Ó. As cores. Perfeitas. Perfeitas. Eu achei umas cores chiquérrimas. Ela vem com um pincelzinho pra aplicar. O espelho. Pretinho assim. Luizance. E eu paguei R$22,00. Não sei se vai dar pra vocês verem. R$22,00, tá? Na lojinha dos chinesinhos. E vamos lá. Vou pegar aqui. E no Extra Supermercados. Eu nem sei se vai dar pra abrir aqui, tá, galera? Porque eu esqueci. Eu esqueci mesmo de abrir o... Eu esqueci. Isso aqui é muito ruim. Eu acho ele muito forte a... A pigmentação. Não sei como é que é o negócio aqui. Eu esqueci lá. Mas eu vou tentar. Se vocês não ficarem bravas comigo. Eu já consegui. Eu comprei... Esse batom aqui, ó. Da Elk. Fosco. Elk. A linha Elk. Se vocês só encontram. O que eu vejo sempre. É lá no Extra Supermercados. Quem tem o Extra aí, vai lá. Que você se joga nessa linha Elk. O batom líquido mate. Eu já mostrei no vídeo de comprinhas. É maravilhoso. E agora eu comprei esse aqui. Que eu achei muito lindo. Ele chama Lavanda, gente. Deixa eu confirmar o nome dele. Isso. É Lavanda. O nome dele é Lavanda. Tá, meninas? Tá? Deixa eu fazer um só. Lógico que eu também nem sei qual que é a cor certa dele. Ai, gente. Olha que coisa linda. Esse aqui, ó. Lavanda. Ele é a cor de Lavanda. Minha boca tá toda manchada. Porque eu passei batom. Depois tirei. Meninas, olha. A embalagem é chiquérrima, ó. Escrito Elk. Ó. Elk. Olha. Lavanda. Perfeito. 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 Muito bonita a cor. E ele é bem mate. Mas um mate macio, tá? É um mate macio. Eu peguei 14 reais. 14 reais. Aí. Eu fiquei encantada com uma linha nova da Treceme. Ele chama Detox Capilar. Detox Capilar. Gente, eu não conhecia. Não conhecia. É novo. Tanto que eu acho que... Não sei onde que tá escrito que é novo aqui. Ah, tá aqui, meninas. Ó. Novo. Todos eles. Tá escrito novo aqui, ó. Ele chama... É o shampoo. Esse aqui é o shampoo. É o Detox Capilar, ó. Detox Capilar. Deixa eu ver se tem alguma coisa que fala aqui. Ah, tá. Ele tem chá verde, gengibre e proteína. Tá escrito aqui, ó. Chá verde, gengibre e proteína. Gente, ele deve ser maravilhoso. Nossa, o cheiro é maravilhoso. Gente, é maravilhoso. Ele é verde, ó. Esse é o shampoo. Foi 10 reais. O condicionador foi 12. Chama... Ó, Detox. Esse é o condicionador. Muito. Ele é o condicionador. É branquinho. O shampoo também é branquinho, ó. Detox Capilar. Da 3CM, gente. É novo, galera. E esse aqui, que é o 3CM Detox Capilar, a máscara, que tem 400 gramas. Ela é assim, ó. Ó. Eu acho que se virar, ela vai cair. Ela é firme, mas não tanto, tá? A branquinha. Da 3CM, ó. Detox Capilar. Gente, chá verde, gengibre e proteína. Tô louca pra testar. Eu vou testar ela já. E pra mim tá falando pra vocês o que eu acho, tá? Tá, meus amores? Então, uma coisa nova aí da 3CM, galera. Novidade. Aí, no ponto da moda. Ponto da moda. Eu comprei esse vestidinho aqui que eu achei lindo, lindo, lindo. Minha cara. Fresquinho pro verão. Ó, meninas. Ele é assim. Ele é um vestidinho assim, tá? Aqui ele tem um elástico, ó. A estampa dele é assim, ó. É uma cor bem viva. Olha que lindo. Aqui tem elástico. Fica todo bufantinho. Não fica parecendo muito barriga, nada. Eu gosto muito desses modelinhos. Eu adoro. Olha esse aqui. Ele é assim, ó. A estampa dele é muito bonita. Uma estampa muito bonita. Achei lindo demais a estampa dele. E eu paguei nele R$34,90. R$34,90. Eu amei. Amei. Aí, meus amores. No cheirinho de perfumaria, eu comprei esse aspe, aspe pras pernas. Eu tenho umas vazinhas nas pernas. E, às vezes, eu gosto de usar uma saia, um vestido. E, às vezes, fica parecendo um pouquinho e eu não gosto. Então, eu comprei. Eu tinha um outro e eu não gostei. Agora, esse aqui eu fiz o teste na loja. Quem tem vazinhos na perna, que aparece, quer corrigir alguma imperfeição. Gente, isso aqui, ele é maravilhoso. Você chacoalha, filhoso. Você chacoalha assim, ó. E tá fechado, meninas. Hello. Deixa eu abrir. Ó, eu vou abrir pra falar. Ah, eu paguei nele R$52,25. Ó, não sei se vai dar pra vocês verem. Eu vou tirar, tá? Aí, você pega, chacoalha e aí, vou só mostrar o... Ó, tá vendo? Olha lá. Ele fica... Aí, você passa a mão, assim, de leve. Ó, olha a diferença da minha pele pra ele. Ele campou meus vazinhos. Ele é maravilhoso, gente. Eu tô apaixonada por isso aqui. Não fico mais sem. A menina da loja, da perfumaria, Ela falou, eu tenho e eu nunca usei. Menina, tampou. Quer dizer, a pessoa já tinha e não usava. Mas, quando ela viu passar, ela ficou deslumbrada. Então, esse aqui é pra pele clara, tá, meninas? Deve ter pra pele média ou escura, eu não sei. Esse é o claro, tá? Ó, ele é dourado, assim, tá? E tampa pra caramba, gente. Fica a dica aí pra quem quer fazer uma maquiagem nas pernas, tá? E comprei meu ouço lá, ó. O ouço que eu gosto, que é o Moste, aquele da Tarja Azul. Eu paguei 30... Gente, deixa eu pôr o óculos, né? Ele louco. 36,70. Ó, tá aqui, ó. 36,70. Que eu paguei. Eu não sei, meninas. Aqui as coisas é mais caras. Mas, isso aqui, pra mim, eu adoro. E eu não fico sem. Já tô usando um. Então, já quero deixar isso aqui já de sobreaguarda, tá? Então, eu comprei meu Walsy. Ou Walsy, não sei. Paguei 36 reais. Esse é aquele 3 minutos, aquela máscara maravilhosa que todo mundo conhece, né, meninas? Puxei lá no cheirinho. Lá tem muitas coisas, assim, bacanas, né? O cheirinho. Aí, no Mega... Mega Veste... Eu sempre encontro coisas baratas lá. Eu adoro. Eu comprei três, dois chinelinhos. E uma sandália. E uma blusinha. Eu vou começar pela blusinha. Eu comprei essa blusinha aqui, que eu achei ela muito linda. Ó, meninas. Ela é assim. Deixa eu ver qual que é a parte da frente. A parte da frente é essa. Ó. Ela é assim. Assim, de alcinha. E aqui ela tem esse barradinho, ó. Olha que linda. Olha que cor. É uma cor nude. Eu acho linda essa cor, meninas. Eu sou apaixonada por essa cor nude, assim. Ó. Ela tem um barradinho. E aqui ela fica assim. E atrás, ela é normalzinha, ó. Tem essa rindinha. E assim. Tá, meus amores? E ela foi... Deixa eu ver aqui. Vinte e quatro e noventa, ó. Nossa, eu achei... Esse aqui você vai comprar numa loja, assim, às vezes, numa loja de shopping. Você vai pagar bem mais caro. Bem mais, bem mais mesmo. Viu, gente? Não é... E não é pouco, não. Aí vamos para... Ui, deixa eu... Deixa eu puxar aqui, meninas. E foram três. Tá? Aqui, ó. Excelente essa aqui, ó. Da Mega Veste. A sandália. Olha que coisa linda, meninas. Olha que sandália. Ela tem umas pedrinhas, ó. Vou fazer assim para chegar mais perto, ó. Uma pedrinha. Essa daqui, a pedrinha meia rosê. É meia nude. E aqui, coloridinha. Deixa eu deixar para chegar bem perto da câmera para vocês verem, ó. Ela é assim, tá? Aqui ela tem onde amarra. E ela é assim. Olha que coisa mais fofa. Gente, ela é linda. E eu peguei nela R$34,90. Não sei se dá para vocês verem aí. R$34,90. Gente, essa sandália aqui, se eu fosse comprar, às vezes, também num shopping, em algum lugar, eu ia pagar na base de uns R$60,00. Eu acredito. Porque, olha, ela é toda de pedra, ó. Muito bem acabada. Não é porcaria, ó. Ela é linda, 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 linda. R$34,00. Nessa sandália chiquérrima, menina. Isso aqui, com aquele vestidinho que eu mostrei para vocês, fica maravilhoso. Maravilhoso. E a caixinha dela, olha que coisa linda a caixinha. Olha, eu amei a caixinha. Eu costumo jogar a caixinha fora. Mas essa daqui, eu não quis jogar fora, não, tá? Aí, outra, ó. A caixinha é a mesma coisa. Foi no chinelinho, ó. Chinelinho vermelho. Olha que lindo, meninas, com esse laço aqui. Olha. Vou chegar bem perto para vocês verem. O lacinho, olha, é vermelho. E eu peguei no chinelinho, deixa eu ver aqui. R$26,90, ó. R$26,90. Olha, gente, que coisa mais linda para usar agora, verão. Olha. Ele é muito, muito, muito lindo. Muito bonito mesmo. Deixa eu ver se eu consigo colocando aqui. E o último aqui. A caixinha eu achei muito linda, que eu acho que eu vou guardar para guardar alguma coisa dentro dela. Eu adorei. Estilo azulejo, ó. Tá vendo, ó. Ela é estilo azulejo, muito linda a caixinha. Muito legal. E esse que é igual o outro, só que ele é palha. Olha, menina, tem umas coisinhas. Olha, não é chinelo de shopping? Fala a verdade, é chinelo de shopping, ó. Não vão falar que não é, ó. Ele é muito show. Ui, tá caindo tudo aqui. E vamos lá. E mesma coisa, R$26,90, tá? Mesma coisa dos outros, tá, meus amores? Deixa eu pôr aqui. Eu acho que não vai parar. Esperem aí, meninas, que eu já venho. E lá no Extra, eu esqueci que eu peguei aleatório, né? Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa. Ah, tem mais alguma coisinha aqui. Posso falar bem rápido. Comprei essas duas toalhas aqui. R$8,00 a de rosto e a de banho para os meus meninos. Eu comprei para os meninos, tá? Eu paguei R$12,00 nessa aqui, ó. Olha que linda. Achei muito bonita. Uma toalha grossa. Não é porcaria, tá, menina? Não é porcaria. R$8,00 e R$12,00. E aí, comprei a laranja. Ui, eu tenho mais outra. Ah, ficou a de rosto aqui, ó. E comprei essa cor. Ó. Laranja. Olha que linda. R$8,00. Olha, bem cara de praia. Não tem essa toalha aqui, ó? Essa aqui tá bem cara de praia. Ó. E essa daqui, por doze. Gente, é maravilhosa. Vocês vão, se alguém tá precisando de toalha aí, vai no Extra, viu? E nessa lojinha lá do... Que eu comprei a sapato, a sandalinha e os chinelos. Não, mentira. Perdão, mentira. Foi nos chinesinhos. Eu comprei esse lápis aqui da... Deixa eu ver como é que chama. Da Bella FM. Ele é marrom. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu abri. Meio doido. Eu puxo assim. Mesmo que quebrar, meninas, eu não ligo não. O que eu gosto é de mostrar, tá? E fazer o quê? Eu paguei R$4,00 nele. R$4,00, tá? Ele é marrom. Eu achei bem legal. Vamos ver aqui, ó. Ele é aquele de retrátil. Deixa eu ver a pigmentação. Muito boa, viu, meninas? A pigmentação muito boa, ó. Ele é marrom. É da... É da... É da Femme. Bela Femme. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. É da Bela Femme. Tá escrito aqui, ó. Bela Femme, tá? Ele é marrom. Paguei R$4,00. Aí lá eu comprei R$300,00. Vou mostrar... Vou mostrar. Ui, ela vai quebrar a minha coisa aqui. Ó, comprei esse marrom. Eu achei muito bonito pra usar com short e uma blusinha por dentro, uma sandalinha. Ele foi R$14,00. Não dá pra vocês verem muito bem. R$16,00. Perdão. R$16,00. Ó, ele é marrom café. E tem essa fivela que eu achei maravilhosa. Olha isso aqui numa calça jeans, menina. Com sapatinho. Comprei esse pra usar mais à noite. Olha que lindo. Ele é todo... Todo com esses brilhinhos assim, ó. Não é brilho. Ele tem essas... Tá vendo? Ó, ele fica assim. Olha, pra pôr uma roupa bem assim, um shortinho, uma sandalinha preta. Foi R$27,00 esse aqui. Esse aqui tem mais cara de festa, né, meninas? Ó. Muito bonito. E esse aqui, que é um dourado, que eu tenho sandalinhas douradas bastante. Eu quis... Ó, ele é assim e ele é douradinho. Ui, caiu aqui. Bom, foi R$16,00. Saiu na minha mão. E ele é assim, ó. Dourado. Ó, agora vem final de ano. Você quer pôr um chinelinho dourado? Quer colocar um shortinho branco, hein? Fica top, não fica, meninas? Meus amores... Foi da Chantilly, ó. Chantilly. Meus amores, foram essas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E a gente se vê daqui a pouco. Eu falo daqui a pouco, né? Porque daqui a pouco eu tô sempre por aí, graças a Deus, né? E graças a Deus, sabendo que muitas de vocês aí estão aí do outro lado me assistindo. E eu fico muito grata e muito feliz, viu? Muito obrigada, meus amores. Beijo pra todos, pra todos mesmo. Fiquem com Deus, tá? Tchau. Tchau. Tchau.